Começamos essa transmissão com as principais informações do dia Chega a notícia triste que ganha o noticiário de todo o Brasil Infelizmente, após diversos tiros, uma notícia muito triste Chega na televisão e a Globo acaba de confirmar A gente, claro, vai trazer todos os detalhes para você Coube a apresentadora Poliana Abrita trazer essa informação Vamos trazer para você também notícia triste que chega também no mundo da música Após um triste acidente envolvendo uma dupla sertaneja Uma das cantoras, a cantora da dupla acabou perdendo a vida Os resgatistas chegaram a tentar salvá-la de helicóptero Mas infelizmente ela acabou não resistindo A gente, claro, vai trazer todos os destaques dessa informação para você E vamos trazer para você também, gente, uma notícia que chega E que envolve um caso que está dando o que falar Uma novidade em relação àquela polêmica Envolvendo a apresentadora Patrícia Poeta E o também apresentador Manuel Soares A gente vai contar para você porque parece que A corda arrebentou para o lado do Manuel O pior vai acontecer com ele Pelo menos é o que dizem aí alguns colunistas Perguntando para você qual é o seu apresentador favorito O Manuel Soares ou a Patrícia Poeta Deixe aí seu comentário Essas e outras notícias Após o seu like, claro E após a nossa vinheta Roda aí Olá, aqui é Fernando Borges Esse é o TV News no ar Não esqueça de se inscrever aqui no canal Para fazer isso é rápido e fácil Basta você clicar no botão preto da inscrição Dê o seu like, dê o seu joinha Você só perde 5 segundinhos É rápido, é fácil e faz, gente, toda a diferença Para a gente estar aqui realizando o nosso trabalho Minha gratidão sempre a você que está do outro lado Clicando no joinha, se inscrevendo Especialmente que esse é a sua primeira vez aqui Obrigado especial Arminda, a Clarice E feliz dia das mães para todo mundo que está chegando Olha gente, eu começo com uma noite que está muito triste Que ganha já o destaque dos principais portais da imprensa De todo o Brasil A gente começa com um acidente envolvendo uma dupla sertaneja De sertaneja também um pouco de brega, forró Cantava em alguns ritmos musicais De acordo com as informações que chegam A dupla que ia de Macapá para a cidade de Laranjal do Jair Quando o acidente aconteceu Essa dupla estava indo realizar um show do dia das mães De acordo com essas primeiras informações Que ganham, claro, a imprensa de todo o Brasil No dia de hoje O veículo dos artistas De acordo com esses primeiros detalhes A gente vê inclusive uma das imagens divulgadas E claro, impressiona muito A forma como os veículos ficaram Eles colidiram ali de frente E aí, de acordo com as informações que chegam da imprensa Um dos veículos acabou colidindo com uma picape Os resgatistas chegaram, gente A utilizar até um helicóptero Para tentar salvar a vida da cantora E do seu parceiro, né O também cantor dessa dupla querida Chegaram ambos a serem levados para o hospital Mas infelizmente agora há pouco A gente tem a informação, né De que a cantora que chegou da entrada com vida No hospital da região Infelizmente acabou não resistindo A gente vê até aí o momento Em que os resgatistas colocaram A artista aí no helicóptero Para fazer esse transporte Infelizmente, né Morreu a cantora Renata Silva Ela era muito conhecida Especialmente no norte do Brasil Formava a dupla Alex e Renata Alex e Renata, né O Alex era o esposo da Renata Também parceiro musical dela Ele chegou a ser levado para o hospital Está lá em observação E infelizmente a artista, a cantora Renata Acabou perdendo a vida Claro, o caso segue sendo investigado Mas uma notícia muito triste aí Que ganha o dia de hoje A gente tem também, gente Uma outra informação que chega E que ganha o destaque de todo o Brasil Nesse domingo do Dia das Mães Uma informação que atinge Dois apresentadores Que são extremamente famosos Mas que dia após dia Parece que não tem fim As polêmicas relacionadas a eles A gente está falando da Patrícia Poeta E o do seu colega de programa O também apresentador Manuel Soares Perguntando a você Qual é o seu apresentador preferido? O Manuel Soares Ou a própria Patrícia Poeta? Vai deixando aí nos nossos comentários De vez em quando surgem rumores Fofocas, etc Sobre o comportamento da Patrícia E também sobre o comportamento Do Manuel Soares Na semana que acabou de passar Houve um momento Em que Patrícia Poeta E Manuel Soares Tiveram uma espécie de entrave No programa ao vivo Quando ela foi lá Entregar um microfone Aliás, ele foi lá Entregar um microfone para ela Ela, Patrícia Estava entrevistando um senhor No programa Ele já estava microfonado E isso fez com que ela falasse Que não era necessário O microfone Devolvesse para a produção E etc Nada demais O problema foi que Patrícia Mais uma vez Voltou a ser alvo Das críticas nas redes sociais E foi até a alta cúpula Da Globo Dizer o seguinte Não aguento mais A comunicadora fez questão De dizer que Não dava mais para aguentar Esse clima terrível Que estava atingindo Aí o programa Encontro Lembrando sempre a você Que dá o seu like Que faz toda a diferença Para a gente E aí, gente De acordo com as informações Que chegam E que ganham destaque De todo o Brasil Inclusive tem uma matéria Sobre isso na coluna Do UOL A reportagem diz que A Globo agora Estaria pensando Em tirar O Manuel Soares Do programa Encontro Levar ele Para o Ed Casa Só que a produção Lá do programa Do Ed Casa Está correndo dessa ideia Está rejeitando a ideia E acredita que Isso pode ser muito ruim Para o próprio Ed Casa Com isso O futuro De Manuel Soares Na rede Globo E televisão Vai ficando Cada vez mais incerto E ele corre Até o risco De quem sabe Até perder O emprego O que você acha Dessa situação Qual lado você está Do Manuel Soares Ou da Patrícia Poeta Deixem aí nos comentários Que a sua participação É sempre muito importante E uma notícia triste Gente Ganha também O destaque Do dia de hoje É dada aí Por vários portais Da imprensa E coube Inclusive A apresentadora Poliana Abrita Que faz aí O programa Fantástico Da Rede Globo De televisão Trazer as primeiras Informações A respeito Do que aconteceu Infelizmente Gente Mas Uma tragédia Um assassinato Que está ganhando Repercussão em todo o Brasil Um não Quatro E a forma como Tudo isso aconteceu Está chocando Emocionando E ganhando Claro Muitos desdobramentos Na data de hoje Especialmente Por ser um domingo Das mães E uma das pessoas Que perdeu a vida Inclusive Tinha vários filhos De acordo Com as informações Que chegam E ganha o destaque Dos veículos De comunicação Nesse domingo Infelizmente Uma noite Isso é muito Trágica Acabou Acontecendo Um policial Civil Matou pelo menos Quatro Colegas De trabalho Nessa madrugada Isso aconteceu Na cidade De Camocim Na cidade Do norte Do Ceará Ela fica No norte Do Ceará A cidade De Camocim A cerca De 350 Quilômetros Da capital Fortaleza O capitão Cleomir Da Secretaria De Segurança Da cidade Disse a Globo Que o suspeito Foi identificado Como Dourado O policial Seria inspetor Da polícia Civil E estava De folga Depois de atirar Nos colegas Dourado Fugiu Em um carro Da própria polícia Mas acabou Abandonando o veículo E se entregando No quartel Da polícia Militar Da cidade Entre as perdas Gente Que ele fez Está a do escrivão Francisco dos Santos Pereira Que está aí Na foto Ele era pai De três filhos E estava se organizando Justamente para o dia Das mães Para passar Esse domingo Com a família A família dele Diz que ele era Muito simpático Muito querido E não entende Como tudo isso Acabou acontecendo O caso Segue claro Sendo investigado Muito triste